Música Muito bem, muito bom dia. Estamos iniciando o Zona Esportiva desta segunda-feira, dia 22 de maio, dia 2017, programa que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, do meio-dia ao meio-dia e trinta, aqui na sua TV Santa Maria, canal 19. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br. E agora a grande novidade, vai lá no Facebook, na página do Facebook da TV e acompanha em tempo real o Zona Esportiva e na sequência o Santa Maria agora que chega no comando de André Campos, meio-dia e dois minutos. Hoje é uma segunda-feira de muita alegria, muito esporte na cidade, notícias muito boas para o nosso futebol aqui de Santa Maria, o futsal também em sucesso, tem aí futebol americano que cada vez continua melhor, tem o Corinthians do Basquete que continua com 100% de aproveitamento, então tem muita notícia boa, a gente vai correr aqui, eu tenho imagens para fazer para vocês, mas recebo com muita alegria, obrigado aí o Leonardo Ribeiro, técnico do Rio Grandense, eu conversei com ele na segunda-feira e ele me disse que hoje mandaria alguém aqui, estou recebendo aqui o Ellerson, atacante, é conhecido como? Bolinha. Bolinha. E o Paulo Alex, o Wellington é mineiro, uai, é mineiro, uai, lá de... Minas, Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, e o Paulo Alex é carioca. Carioca, Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Estava vendo ontem lá, a respeito do Rio, aquele sambista lá, o Elindo Cruz, está passando pelo pessoal fazendo... Bastante famoso, bastante famoso. O cara bem está feio de vida, mas o pessoal lá fazendo uma roda de samba na energia positiva. Verdade. Meninos, que bom receber vocês aqui. E o que eu digo sempre aqui na TV, e aliás é uma marca registrada, a TV Santa Maria, a gente tem um programa ao vivo aqui todos os dias, não somos formadores de opiniões, não sou jornalista, eu sou um torcedor apaixonado pela minha cidade. Nunca escondi que eu sou o Inter de Santa Maria, mas tenho minhas aizes no Rio Grandense, porque a minha família toda é ferroviária e quando você joga eu fico de alguma forma torcendo e eu vivo por isso. E, em primeiro lugar, parabéns pela coragem de vocês, porque o que vocês estão fazendo no Rio Grandense, quando ninguém mais acreditava em vocês, vai levar pau de todo mundo, vocês estão lhe mostrando com muita fibra, com muito caráter, com o comando do Leonardo, que não era um treinador com experiência profissional e assumiu esse risco. Eu disse assim, Leonardo, não sei se eu te aplaudo ou eu te execro, mas resolvi aplaudir pela coragem que ele teve. Mas o importante é que vocês estão fechados e vocês estão mostrando, estão com possibilidades, está nos pés de vocês. Quer dizer, tem um jogo amanhã importante contra o Guarani de Bagé, o Guarani, né? Não, o Grêmio Bagé, o Grêmio Bagé, que não é fácil, porque é o líder hoje tirar o Inter B, mas depende de vocês. Ganhando amanhã, vão decidir contra o Guarani de Camacu aqui, que vocês já ganharam. Então, primeiro lugar, parabéns aí por tudo isso que estão fazendo aí, sucesso. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigado. A gente vem fazendo a campanha quando, como ninguém acreditava mais na gente, né? A gente surpreendeu praticamente a metade da cidade de Santa Maria aqui. Eu não digo a metade, eu acho toda a cidade, viu? Isso aí é muito prazeroso para a gente, jogador, né? Estar fazendo o nosso trabalho quieto, quando ninguém acreditava na gente. E agradecer também para o professor Leonardo também, ele faz um trabalho espetacular, entendeu? E eu acho que a gente está fechado, o jogador se fechou. Diz que ele ganhou o grupo também. Paulo Alex, tu que é carioca, virado do Rio de Janeiro, com muitos times lá, pelo menos tem quatro times grandes lá, né? Tem Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E outros times com destaque, diferente do Rio Grande do Sul aqui, que infelizmente fica entre Inter e Grêmio, é um problema sério. Que bom que esse ano o Novo Hamburgo ganhou, porque isso ajuda. Não é fácil fazer futebol sem dinheiro, no primeiro lugar, né? Não é fácil. É verdade, no Rio de Janeiro o futebol é um pouco complicado, né? O futebol é mais visto pelos quatro grandes, aí tem o Madureira, tem o Volta Redonda, que são os clubes ali que estão encostando um pouco mais. O resto é complicado, o futebol no Rio de Janeiro é bastante difícil. Eu diria que não é só no Rio de Janeiro, eu acho que talvez 10% dos times no Brasil e 10% dos jogadores ganham bem. Eu acredito que aí 80% ficam numa faixa que... Ah, cara, ganha o... ganha meia dúzia, ganha bem. Você fala o básico, sim. As pessoas, na verdade, se enganam, né? Penso que todo jogador de futebol recebe bem, mas não é assim. Além de ser uma vida como vocês, mesmo. Tu tá aqui, fica na concentração do Rio de Janeiro, longe de família, né? Tu também, né? Claro, cria outra família, cria um laço, isso é importante, né? E eu falo sempre isso aqui, eu comparo sempre. O que tá acontecendo com a Iniciativa da Maria, que é uma família que se criou, o pessoal fica dentro da concentração. Isso ajuda, mas a saudade de casa aperta, às vezes, né? Aperta, sim, mas a gente, como jogador, a gente tem os dois lados, porque a gente é ser humano também, né? Ficar longe da família é difícil, mas o que uma pessoa não faz pelo sonho? Mas graças a Deus, particularmente minha família, eu sei do Paulo Alex, apoia a gente, por isso que a gente tá aí. E onde a gente vai chegar, eu espero que vai contar com o jogo de amanhã. Isso que tu falou, Alisson, é uma coisa que às vezes a gente, eu falo a gente, eu me ponho nessa posição, porque no Brasil o futebol é muito passional. Eu sempre digo que a torcida, ela te ama e te odeia em questão de segundos, né? Daqui a pouco o Paulo Alex tira uma bola lá, faz um gol, é endeusado. Daqui a pouco ele erra uma bola, toma um gol. O atacante é a mesma coisa, né? Faz um golaço lá, endeusado, daqui a pouco ele é... Então a torcida é passional, ela acaba levando às vezes para... Para o coração. Num país como o nosso, com tantos problemas, ela acaba levando para a arquibancada alguns dos seus problemas pessoais e descarrega em vocês. Tu falou uma coisa, o jogador é ser humano. Como qualquer ser humano, é passível de acertos e erros. É um cara que tem a sua emoção, tem dias que tu tá bem, tem dias que nada dá certo. E às vezes as pessoas, elas acabam, tá passando o limite do torcedor, né? A gente tá fazendo o que a gente gosta, entendeu? É um trabalho, como qualquer outra pessoa. Mas às vezes eu entendo também o torcedor também, aqui do Brasil, eles não entendem às vezes, né? Passam do limite às vezes, mas a gente precisa deles. Que bom que vocês têm essa cabeça aí. Eu tenho dito assim, é que eu fico muito feliz com a minha cidade, Santa Maria. Eu nasci aqui, me criei, eu vibro muito. E pelo tamanho da cidade, pelo potencial que tem, ela merece que as suas duas equipes voltem a crescer. Tá aí o Inter conseguindo passar por cima. Ninguém acreditava também. Assim como vocês, ninguém acreditava. Achava que era um time pra não cair. E eu acompanhei aqui desde o início, quando o presidente do Regulência esteve aqui, dizendo, eu optei por fazer um time subir, né? 19, porque o regulamento me propõe isso. E porque não tem dinheiro, não adianta. E também não adianta trazer um medalhão pra cá, que chegue no time aqui, vai levar o dinheiro, e os outros que estão aqui correndo por amor à camiseta, né? Então vocês também conseguiram dar essa resposta. São vocês aí, mostrando dentro de campo, que o dinheiro é importante, mas não é tudo. O ambiente, às vezes, é mais importante, né? Verdade, é. Mesmo a gente sendo novo, a gente tem um sonho, né? Viemos pra cá, sabendo das condições. Mesmo a garotada sendo nova, todo mundo quer buscar um lugar ao sol, né? A gente consegue superar isso. A gente consegue passar por cima da dificuldade, sempre sabendo que a gente pode, que a gente pode alcançar o nosso potencial, sim, apesar de qualquer dificuldade. Vocês que estiveram, tiveram os dois lá, contra o Grêmio Bajé, no primeiro jogo? É tudo isso, ou é um time que dá pra ganhar amanhã? Respeitando a equipe deles, é tudo isso, sim. Mas futebol é dentro de campo. Com certeza damos pra ganhar, porque eu sei do nosso potencial, e o potencial da minha equipe, entendeu? Mas sempre respeitando isso. Vai ser um jogo bom. E agora com o reforço, né? O Charles, tem o goleiro de São Gabriel, que deve estrear também. Se bem que o goleiro de vocês, pelo que eu vi lá, pegou muito lá contra o Guarani, né? Que lá vocês jogaram com um campo horrível, e o vento ajudou também, atrapalhou, né? É um cara que está sempre conosco lá também, né? Humilde, sempre trabalhando. É um cara que vem questionado pelos torcedores também, que vem errando bastante tempo, com os nossos goleiros, que a gente tinha problema. Aí fez uma partida boa e ele cresceu. É que goleiro e árbitro é aquilo, né? Tem que apitar 91 minutos bem e jogar 91 bem. Se jogar 90 e daqui a pouco falhar, e eu que, o Odessa, eu não sou goleiro no veterano aí, por que goleiro falha? Falha porque aquela bola fácil. Eu assisti agora esses dias ainda, não sei se vocês viram, Vila Nova e Curitiba, eu acho que foi. Não vi. Tinha aquela bola assim, primeira bola, o goleiro sai pra bater, e o cara dá aquele biquinho quando tu dá o passo, no meio das pernas. Não, não é a culpa do goleiro. Segunda bola, o cara chuta de fora da área, o goleiro vai nela certinha, ela pica antes. A terceira, o cara bate uma falta lá onde a coruja dorme. Na quarta, uma falta que é pra cruzar, o cara pega de, aquele, sabe, de trivela. A bola faz isso aqui. Que culpa o goleiro tem? E outra coisa, que eu sempre, eu fico em uma entrevista, Paulo Alex, do Gamarro, uma vez, num desse programa esportivo, que criticava a zaga do Brasil. E disse assim, só um pouquinho, chega 40 bolas dentro da área. 40 bolas são cruzadas durante um jogo. Daqui a pouquinho, alguém vai ganhar o centroavante. O zagueiro não é infalível. Vocês não criticam quem deixa cruzar a bola lá. Às vezes é isso. Se chegar duas, três bolas, tudo bem o zagueiro falhar, mas às vezes chega 10, 20, 30. Às vezes eles nem têm descanso também. Não tem descanso. Quando tu pensa que a bola vai, tá vindo, né? Então fica essa crítica. Mas que importante é conhecer vocês, saber desta cabeça de vocês aí, né? E como eu faço sempre aqui, ó, torcedor periquito, não adianta só cobrar, viu? Ficar cornetiando, no calçadão, na praça, se não for apoiar. Eu sei que a média de público aqui em Santa Maria não vai mais que 100, 150 pessoas. Foi o que eu falei aqui em Santa Maria. Sem apoio, não se consegue fazer futebol. E lá, apoiar depois que tá indo bem, fica fácil, né? Aí é demagogia, hipocrisia. Então, é importante amanhã, eu sei que dentro de campo esses meninos vão fazer o que é possível e o que é impossível pra eles, com todas as limitações que ele tem. Não tenho dúvidas que o Leonardo, com tudo que ele tá aprendendo, ele tá aprendendo com eles aí, vai tirar o máximo deles. Passa, pela sua vitória em casa amanhã, mas o grito da torcida é importante. Eu tenho dúvidas que na hora que vocês estão lá, quase desanimando, se tiver um grito da arquibancada, isso vai fazer uma diferença. Isso incentiva muito. Incentiva bastante. Quando o jogador está no limite, acabando no seu limite, aí vem um grito da arquibancada, o jogador vai querer dar o máximo para o torcedor, para os seus companheiros. Tá certo. Time tá tranquilo? Lesão nenhuma? Todo mundo liberado pra jogar amanhã? Não, o time tá bem. Todo mundo 100%, amanhã a gente vai com tudo aí pra ver se a gente consegue essa classificação aí. Tá certo. Vocês continuam comigo aqui? Eu volto com eles daqui a pouquinho que eu vou aproveitar bastante eles aí, só que a gente tem muito assunto pra hoje, né? Então, lembrando que a nossa raçudinha, a judoca Maria Portela, que foi revelada em Santa Maria, ela é a juda de Castilhos, não conseguiu chegar ao pódio na Rússia, mas como sempre, ela demonstrou toda a sua raça e coragem lá no judô. E a equipe brasileira fechou com seis pódios, dois ouros, duas pratas e dois bronzes. É a equipe de judô do Brasil realmente cada vez melhor. O Corinthians, o basquete, continua com 100% na sua categoria de base, esteve lá em Uruguaiana nesse ano de semana e o Sub-15 venceu a Luba por 70 a 37 e no Sub-17 o placar ficou 84 a 59 para o Corinthians. Próximos jogos serão aqui em Santa Maria, no próximo sábado, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, jogo contra a União de Porto Alegre. A gente vai tentar acompanhar, aliás, esse ano de semana a gente conseguiu aqui cumprir aquilo que a gente tem tentado na TV Santa Maria e é uma proposta da TV acompanhar todos os esportes. Lógico que é humanamente possível conseguir nesse ano de semana acompanhar aí a série bronze que eu não tinha acompanhado, jogo no sábado e jogo no domingo. Não pude acompanhar o Soldiers que fez a sua quinta vítima e aguarda o final o seu rival na semifinal. Ele que ganhou do Porto Alegre Gorilas para o 64 a 0, não tem conhecido ninguém, tem passado por cima dos seus adversários, vem numa fase muito boa. Não tenho dúvidas que será campeão novamente, ele que defende o título aí de tricampeão e vai ser campeão e eu prometo que no próximo jogo a gente vai estar presente lá com a TV, mas às vezes é impossível a gente conseguir assistir tudo isso. Dupla Grenal, o Grêmio venceu ontem e segue líder, está aproveitando a boa fase, venceu o Atlético Paranaense ontem lá na Arena da Baixada e assumiu a liderança com 6 pontos, 100% de aproveitamento junto com o Fluminense. e o Inter no sábado empatou com o ABC de Natal em casa, mais uma vez, ah tá, gente, eu fico muito com essa imprensa nossa, o Inter jogou bem para mim no sábado, propósito foi com 3 atacantes, perdeu um monte de gol, aí, não, tem que botar a volante, aí o cara bota a volante, não, o time está retrancado, vai entender essa imprensa, é que a nossa imprensa gosta de aparecer mais que o jogador, o dia que a imprensa deixa os jogadores ganhar e conversar com os meninos aqui, na Europa é só assistir futebol pertinho lá e se perder um clássico, tomar 2, 3 ou empatar, fica por isso mesmo, o futebol é assim, aqui se faz ser arrasada, aí fica um jornalista lá falando mal, pega no pé do jogador, o Inter mandou os jogadores embora que é importantes agora porque a imprensa fica em cima, me desculpe, eu acho que o dia que deixarem um pouquinho, em Deus a Europa, porque na Europa fica um treinador lá 5, 6, 7, 8 anos, aqui no Brasil o cara perde duas partidas e quer atirar, o Inter não jogou mal, para mim, tomou um gol como qualquer time pode tomar, proposta foi uma proposta em casa de jogar para frente, tem dias que não dá certo, mas infelizmente é essa a nossa imprensa. Leandro, tu tem aí o futsal, né? Não? Bom, enquanto ele não prepara lá, nesse final de semana eu pude acompanhar duas partidas da série bronze, no sábado estive ali no ginásio do Corinthians para acompanhar União Independente e Palmeiras de São Gabriel. Um jogo bem disputado, com duas propostas diferentes, o Palmeiras com aquele futebol de salão mais tradicional, com três ou quatro jogadores muito bons individualmente, então na base individualidade da força, complicou um pouquinho o União no primeiro tempo, eu dizia que era um jogo complicado, o União achou um gol numa falta, saiu na frente, depois acabou tomando a virada dois a um, buscou e aí prevaleceu o futebol de Tóquio, futebol de jogada ensaiada, em três jogadas numa bola escorada pelo Frente Índio, que é um cara de força, escorou, conseguiu o empate, depois numa bola cruzada lá dentro da goleira também fez o três a dois e numa falta ensaiada venceu por quatro a dois, conseguiu fazer o fator local ser preparadorante, está de parabéns o União aí que continua subindo na tabela na série bronze, lógico, um monte de desfalques e eu ouvi a entrevista do treinador, talvez a gente consiga botar a entrevista dele agora aqui ainda a respeito disso, mudanças do time, lógico, a mudança entra gente nova e não é fácil porque o Jornal de Coríntia é um Jornal mais acanhado, a expectativa agora pelo acerto que tiveram aí com a Prefeitura, com os de Vago e que possam jogar algumas rodadas no CDM que é um ginásio maior o que facilita a proposta do União nesse jogo de sábado era com a marcação mais baixa marcando meio de quadra e tentar o contra-ataque mas isso numa quadra pequena acaba complicando mas mesmo assim valeu a força da sua equipe conseguiu vencer quatro a dois e volta a jogar no sábado e no sábado tem outro clássico e ontem à noite também no Jornal de Coríntia foi assistir o clássico entre Nova Geração e o FSM um joguinho molezinho sabe sabe aquele joguinho molezinho assim parecia balé meu velho pegado pegado tem horas que as pessoas os jornalistas confundiam inspiração com transpiração né pobre da bola ontem o pessoal esqueceu um pouquinho o futebol é o primeiro jogo que eu assisti lógico que é um clássico que é diferente mas me chamou a atenção que em alguns momentos do jogo o jogo descambou para algo que não é legal por tudo que a gente sabe foi o primeiro jogo que eu assisti mas esqueceram do futebol ontem vou te contar cada lance acabou dois jogadores da Universidade de França da Maria o FSM sendo expulsos legitimamente uma arbitragem e a arbitragem de ontem o Ayrton e o Fabinho tiveram que ser muito firmes acredito que um ou dois lances houve no início do jogo teve um lance que o jogador da nova geração não lembro o nome acabou agredindo o jogador no chão levou só um maré podia ser expulso mas pessoal o futebol tem que ser jogado não confundam às vezes e o que me chama atenção às vezes eu vejo muito no futebol de campo eu vou falar aqui para um que leva paulada e um que dá paulada às vezes que é aquela força desproporcional porque às vezes tu pegou a bola mas a força que o jogador usa é desproporcional ao momento e aí o juiz tem que interferir tu sofre muito isso tu não às vezes tem que dar uma chegadinha são duas visões diferentes mas o jogo foi pegado demais venceu o nova geração por 5x2 logicamente que a universidade em função da expulsão estava 3x2 estava 4x2 foi expulso do jogador daí o nova geração fez o quinto gol soube controlar a partida mas me chamou atenção realmente que o jogo teve horas que o pessoal esqueceu da bola e estava chegando muito algumas discussões que não são legais mas é minha visão não sou comentarista sempre digo fui lá assistir o jogo ontem apenas para poder ter algumas informações a mais a gente quer estar mais presente eu já prometi isso a TV já me pediu se a gente vai estar mais presente nos jogos sábado estarei lá nesse clássico entre a União Independente e o EFSM a certeza é que os três times se classificam tenho dúvidas que se classificam o nova geração vai a São Borja se não me engano jogar no sábado lá em São Borja mas nessa primeira fase pega um pouquinho mais leve que não ultrapasse os limites são atletas se conhecem saem dali são amigos então algumas discussões algumas jogadas ontem muito ríspidas e me impressionou o pessoal estava confundindo a inspiração com transpiração mas são coisas do Futsal e a gente vai estar acompanhando mais de perto trazendo notícias essa semana vou estar recebendo de novo o pessoal do Nova Geração já comecei com o Jefferson para vir o pessoal do União Independente está convidado o pessoal do EFSM também está convidado o espaço é de vocês a TV me deu aqui a ordem a gente tem seguido que é meia hora de esporte para falar de Santa Maria dos esportes de Santa Maria tá certo? muito bem jogo amanhã oi tem aí? então bota para nós as imagens vamos rodar as imagens do Futsal enquanto a gente vai terminando de conversa ele está sobre isso esse foi o jogo de sábado o meu Independente e Palmeiras no sábado a torcida era pequena ainda porque era só a torcida do União ontem a ultimidade estava tomada com duas torcidas do lado esquerdo de quem entra ficou a torcida do Nova Geração do lado direito a torcida do EFSM bom público ontem isso é importante saber que o pessoal está em entrevista com o Henrique espero ser um jogo muito bom que a gente consiga colocar o que a gente está treinando em prática a equipe está bem motivada jogando em casa a gente sempre gosta de mostrar para o torcedor e para a gente como é bom se preparar e jogar aqui na cidade que a gente tanto deseja representar eu acho que está tudo sob controle para a gente fazer uma boa partida esperamos a vitória assim que é muito importante para a nossa participação Obrigado com o União e Palmeiras e ontem entre o Nova Geração e o EFSM a gente vai estar mais presente e pegando mais matéria sempre que possível desculpe um pouquinho a qualidade a gente gravou no celular mas vamos estar acompanhando de perto aí o futsal de Santa Maria porque eu digo o esporte tem que ser levado com muita samba e a cidade que tem aí uma potencialidade fantástica no esporte a gente está vendo Meninos amanhã então 15h30 15h30 eu deixo o espaço para vocês aí chamarem a torcida periquita para acompanhar vocês amanhã lá Bom eu dei para falar para o torcedor para nunca desacreditar de nós que ele esteja nos apoiando às 15h30 no presidente Vargas que a gente vai tentar a possível classificação que é o maior jogo da vida de cada um e pode ter certeza que é o torcedor periquita que a gente eu e meus companheiros vamos fazer o melhor para sairmos classificados lá na frente vamos cuidar e lá atrás vamos espantar como bola para o mato que o jogo de campeonato tem que tirar não pode deixar sofrer gol senão complica nós mesmos e nossos companheiros e vamos pegar um campo pesado amanhã porque tu teve no jogo ontem lá tu assistiu vamos pegar um campo pesado um campo embarrado apesar de ter sol ontem e hoje mas um campo que judia às vezes quando quiser tocar bola sim às vezes a bola dá a gente está sabendo dos nossos possíveis espaços que a gente pode dar o que a gente não pode treinarmos essa manhã bem e amanhã a gente vai pegar um campo pesado mas vai ser na raça então está aí torcida periquita amanhã todos os caminhos levam ao PV sei que é um horário complicado porque tem que ser a tarde mas com boa vontade o pessoal que fica aí no calçadão o pessoal aí os ferroviários que tem essa ligação muito forte com o periquito se fazem presente a gente vai estar lá com a TV Santa Maria fazendo a cobertura desse jogo e torcendo para esses meninos porque eles merecem e tem feito o possível e o impossível eles tem tirado leite de pedra assim como o Inter de Santa Maria e eu deixei para o final para falar sobre esses meninos de ouro do Inter de Santa Maria recheados com dois guris vovô que é o Chiquinho com 35 e o Tel com 28 eu acho que o Alemão está aí o mais velho que ontem deram mais demonstração de que só termina quando o Gisa apita que aquilo que a gente imagina às vezes não é uma verdade e como foi passado no vídeo institucional que rodaram que a Renatinha fez aí para passar para o pessoal aos jogadores eu tive o prazer de colocar a locução em cima 90% ou 98% dos torcedores do Santa Maria do Inter ou seja não acreditavam nesse time assim como não acreditavam no time do Rio Grandense que começou e eles aos pouquinhos, como quem come mingau quente como um bom mineiro que é pelas beiradinhas, foram aos pouquinhos ganhando, é o time de melhor campanha em casa, não perdeu uma partida em casa ainda, ontem era um jogo complicadíssimo, porque tinha que ganhar, primeiro fazer 1x0 para ganhar e tentar levar para os pênaltis e não tomar gol, se viu que assistiu o jogo ontem, que o time do Glória é um bom time, a proposta do Vinícius no primeiro tempo foi tentar segurar um pouquinho, porque sabia no contra-ataque e para quem assistiu o jogo o Glória teve chance de fazer gol eu ouvi em entrevista do presidente do Glória achei meio duras palavras que ele falou que o time foi incompetente, eu acho que não é isso é aquela coisa do futebol, tem horas que tu tenta acertar tiveram chances de gol, não fizeram primeiro tempo foi complicado para o Inter, que jogou do lado mais embarrado, o Eduardo sofreu muito pela marcação cerrada que tinha o próprio Chiquinho, que é jogador mais leve o Ayrton não rendeu quem se destacou era o Ícaro, um excelente jogador é um menino também com 22 anos veio o segundo tempo, o Inter, aí sim foi para cima e naquela pressão, e como eu sempre digo, se o melhor roteirista de Hollywood tivesse feito um roteiro para um filme de suspense, não teria escrito como ontem, um gol que foi chorado, aquele gol que não sabe se entra, não entra uma casquinha de cabeça, nem o hábito quem deu o gol foi o Bandeirinha ninguém viu que a bola tinha entrado, aquela bola complicada, aí faz um a zero não pode levar gol, aí vem os pênaltis e pênaltis é complicado porque, por mais que se diga assim eu treino, eu treino, mas na hora que vai para a combinação de pênaltis, sabendo que é uma decisão dá aquele frio na barriga e treme a perna mais um estádio lá, só quem está ali sabe aí tu vai bater o primeiro pênalti Paulo, e tu erra complicado, né? aí, ainda bem que nos primeiros deles o Ian Fornalho demonstrou porque é um grande goleiro sendo contestado às vezes eu tenho dito que goleiro é complicado, né? e no final o Inter conseguiu vencer por 4x2 merecidamente já chegou mais longe do que se imaginava e é a mesma situação que o Inter vive é a situação do Rio Grande esses são meninos que estão aí com a folha salarial a mais baixa folha salarial da adição de acesso se fala em 30 mil reais isso não daria mil reais para o jogador vivem juntos lá numa concentração mas tem uma diretoria que trabalhou em silêncio trabalhou aí quietinha conseguiu botar se não a casa em dia mas conseguiu dar as condições mínimas necessárias o time tem conseguido viajar ao contrário de vocês que chegam e é um problema sério isso aí imagina você fazer uma viagem daqui a Pelotas para chegar uma hora antes do jogo lá pesa, né? não tem como e às vezes a alimentação também ajuda mas pelo menos o Inter conseguiu levar o time sempre antes colocado no hotel dadas as condições e tem o comando é importante assim como o Leonardo ganhou a equipe ganhou o seu time no vestiário se sente que o Vinícius tem o seu time ontem no final todo mundo abraçou ele tem aí então roda para nós aí o último pênalti de ontem a gente tinha todos aí mas o tempo ia dar que foi batido pelo Chiquinho e tinha que ficar realmente nas pernas dos pés do jogador mais experiente e eu sempre digo que eu elogi a direção do Inter que apostou no Chiquinho mesmo sem a garantia de que o Chiquinho voltaria o Chiquinho tinha uma lesão séria, grave vem aí e está desde novembro em Santa Maria e o Inter colocou à disposição todo o departamento médico toda a estrutura possível para recuperar o Chiquinho pode ir colocando para nós aí a hora que der vai rodando para nós aí está aí o gol então que levou o Inter a semifinal da divisão de acesso mais longe que todo mundo esperava o time ontem teve Ian Théo Jonathan Paulo Henrique e Cássio André Marquinhos voltou o Alan Luan e voltou em estilo em alto estilo em alta rotatividade rotatividade um jogador importante para o time com todos os outros Ayrton Ícaro para mim o melhor jogador em campo é um menino que toca a bola com facilidade tem uma leitura de jogo é arisco com aquele campo hoje ensaboado lá ele escapava alemão que entrou para fazer a função que o Vinícius queria que ele segurou o jogo contava 1 a 0 já e Chiquinho que é o mestre que com a bola nos pés tenta fazer sofreu ontem em função do campo barrado Eduardo educou que por mais que critiquem é um cara que está ali na hora e na hora que precisa essa é a função do centroavante tem que estar ali pode se fazer de morto mas na hora que precisa tem que botar para dentro e essa é a função às vezes não se tem paciência com o jogador de frente uma bola uma bola tudo impaciente com ele futebol é complicado é complicado Eduardo e Felipe Gaúcho que entrou no segundo tempo o Glória jogou com Ricardo Márcio Gabriel Ícaro Douglas e Hugo Rudiero Denner Feijão e Matheus Leiria Pilões e Chimbica e para o presidente do Glória que disse que tinha pegado o time de menos camisa teve que voltar para casa com o peso da camisa do Inter porque não conhece a história de um Inter de Santa Maria de Rui Grandense que tem uma história fantástica maior de que muitos times aqui do Rio Grande do Sul e às vezes tem que pensar o que se fala porque eu sempre digo aprendi isso na minha vida a flecha atirada e a palavra dita não tem volta e às vezes tem que ter um certo paciência porque tu diz daqui a pouco a gente vai ter que voltar atrás daquilo vocês ouviram muito isso é um time que não vai ter condições que vai ser o saco de pancada e vocês aos pouquinhos assim como essa menina do Inter não é bem assim dentro de campo são 11 contra 11 não importa se o cara tem um salário de 500 600 mil reais o outro não ganha nada não importa se a gente não ganha nada se eles tem um salário a folha salarial mais alta do campeonato mas dentro de campo não tem nada disso acho que dependendo de nós jogadores a gente vai fazer tudo para sair com a vitória amanhã tá certo então tá aí ó torcida periquita amanhã lá no PV estaria presente e a torcida Alvi Rubra parabéns e a esses meninos aí eu que tenho acompanhado desde perto já tive a possibilidade agora conhecendo o pessoal do Rio Grandeense eu digo assim é uma meninada de ouro com a cabeça fantástica pessoas humanas com os seus problemas com as suas saudades longe de casa vivendo numa concentração mas que nos demonstram que quando se tem força de vontade quando se quer alguma coisa se consegue então só nos resta dizer parabéns ao Inter de Santa Maria por essa conquista chegou muito mais longe do que nós meros mortais que às vezes não sabemos de nada ficamos aí falando à toa apesar de que eu desde o início acreditei e sempre disse aqui de que a gente tem que dar tempo ao tempo e não há remédio melhor do que o tempo e eu falo isso de coração porque quem me conhece sabe do problema que a gente passou na vida aí e só o tempo tem nos ajudado a gente superar essa força aí então parabéns ao Vinícius Munhoz parabéns a toda a direção do Inter de Santa Maria e parabéns aos jogadores e eu não tenho dúvidas que amanhã também eu estarei aqui na quarta-feira trazendo notícia boa de uma vitória do Rio Grandeense porque a vida é assim e como sempre nesse momento de alegria eu termino como eu gosto lembrando num cara que me ensinou de que a vida tem que ser seguida nos momentos mais tristes que é meu filho o Vinícius que infelizmente hoje está em outra dimensão mas me ensinou de que a vida tem que continuar então ah moleque o show não pode parar e amanhã tem Rio Grandeense parabéns Inter de Santa Maria por ter mostrado porque o jogo é jogado e o Lama Maria é pescado obrigado valeu até amanhã eu peguei o filme e amanhã eu peguei o filme eu peguei o filme e amanhã eu peguei o filme e amanhã eu peguei o filme eu peguei o filme